A Bíblia diz, os que se apartam do Senhor, tem o seu nome escrito no chão. Você já ouviu falar isso aí, meu filho? Já? Então mostra lá, por favor. Olha lá. Os que se apartam do Senhor, tem o seu nome escrito aonde? Jeremias capítulo 17, versículo 12, diz assim, trono de glória, enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Esperança daquele que crê, né? Do povo dele. Sua esperança quem é? É algum projeto de governo? Se for, você está dentro d'água. Sua esperança quem é? É o apóstolo Valdemiro? Se for, você está no mato sem cachorro. Sua esperança é o quê? É o deputado? É o senador? É o ministro? É o médico? Tudo comedor de angu. Valdemiro. Bem-aventurado é aquele cuja esperança é o Senhor. Diz assim a palavra. Então, a pergunta é, onde é que está a sua esperança? Se a sua esperança é ficar rico para resolver os seus problemas, tem muita gente rica se matando, quem sabia disso? E tem muita gente rica com a sentença já, com o diagnóstico e com os dias contados. Eu mesmo tenho recebido gente que fala, apóstolo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu estou condenado. Um dia desse um homem falou, trabalhei duro a vida inteira. Nos últimos 15 anos já me chamavam de rico. E hoje eu tenho centenas de imóveis, fazendas, dinheiro aplicado em vários bancos. Só que o médico me deu a sentença, mostrou. Diz que não tem em volta o câncer que está me destruindo. Ele falou, é raro. Eu tenho diplomas. E minha mulher falou para mim, presta atenção naquele homem. E botou lá. E eu falei, por que prestar atenção? Se eu me trato nos melhores hospitais e clínicas, nos maiores médicos e no mundo inteiro já, até na França. E nada. Ela falou, presta atenção. E ele viu um dia desses, aqui no Paraná, uma mulher que era pele e osso, estava desenganada, acho que foi na inauguração, subia aqui no altar. E ele falou, ah, entendi, por que você mandou prestar atenção. E ele então falou comigo isso. E ele é considerado grande nesse país. Ele é considerado grande. Grande autoridade, grande empresário. Eu fiquei, uma hora, conversando com ele, sentado. É? No hospital. Então, eu pergunto a você. Quem é grande? Só Deus é grande. Sua esperança não pode estar Numa descoberta. Tem milhões de pessoas com AIDS no mundo, esperando que algum cientista. Então, Tem milhões de pessoas esperando Que apareça um gênio da ciência E descubra a cura pra AIDS. Enquanto esses gênios não aparecem Um caipira da roça, um tabaré, o comedor de angu Mostra todo dia gente curada de AIDS Com exame antes e depois. É? Tem milhões de pessoas esperando a cura do câncer E no estado terminal E da lepra Enquanto isso, um miserável, pobre, cegue, nu Um sujeito com pouca instrução Do meio do mato Que tinha medo de gente Agora Tinha medo de gente Reconhece a insignificância, mas Se tiver dez no mundo Que se reúne com multidões Mais do que eu me reúno Me apresente que eu vou pra lá Porque no mundo Ninguém tem um privilégio que eu tenho de pregar Pra tão grandes multidões como eu prego E você sabe disso Aí eu pergunto Onde é que está a sua esperança A sua fé A sua confiança Se for no Valdemiro Você está no mato sem cachorro Se for em qualquer outro homem Você está dentro d'água Está ouvindo? Sai de trás da coluna, irmão Então Eu pergunto Onde é que está a sua esperança? A sua esperança Não pode estar em homem Nem em Valdemiro Nem em ninguém Homens Traem Decepcionam Fraquejam Fracassam É Falham Esmorecem Mas Deus não muda Não muda Deus 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 não muda Seja tudo em mim